O Leopoldo Braga é um livro chamado ontem, Sonetos, publicado em 1940, em Salvador, e dele eu vou recitar um poema chamado Palavras a Mi Mesmo. Palavras a Mi Mesmo Esquece a ingratidão que os homens porventura te hajam feito sofrer nos caminhos da vida, que esse dom de esquecer cicatriza a ferida, e ao bálsamo o melhor ator que te tortura. Repele o valor de herói, toda investida da inveja, os ódios vis, esmagam-se com bravura, mas, se logras vencer, se sofre que a aventura nos deixa, muita vez, levados de vencida. Não sorri jamais do alheio pranto, e pensa que sendo a existência uma peleja em glória, o mais forte arde ser, o que a si próprio vença. Se o mar te for escuro, na linça transitória, esquece todo o mal, e faz da indiferença teu orgulho maior, tua maior vitória. Legenda por Sônia Ruberti